Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Dança, pular, que hoje vai rolar Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro É para quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Seja morena ou loira, vem balançar, cultura Dá a mão arriba, cintura sobra, dá a meia volta Dança com duro, não te canse agora Que tu solo empieza, mueve a cabeça Dança com duro, na mão arriba, cintura sobra, dá a meia volta Dança com duro, não te canse agora Que tu solo empieza, mueve a cabeça Dança com duro Dança com duro Dança com duro Dança com duro It was early in the morning, I hear the shower running I almost can't remember who this girl might be And then she came back and I couldn't believe my eyes This pretty young thing with her eyes on me I know you like it when I put my hands like that Whisper in your ear, tell me how you like that Getting freaky icky, that's what I do best So come a little closer, come a little closer No one's gonna do you a freaky like me No one's gonna do you a freaky like me Tchau, tchau 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 Tchau